Essa é a lenda do mundo de One Piece, o homem que fala de igual para igual com Shanks o Ruivo e até o desafia pela corrida para ver quem será o próximo Rei Pirata. Prestem respeito e saúdem Capitão Buggy, o palhaço estrela que por puro poder e influência alçou o posto mais infame entre os piratas dessa era, o Dio Imperador. Buggy surgiu na série com uma espécie de alívio cômico, mas a sua história vai muito além disso, mostrando um poder que sim, rivaliza apenas com Monkey Diluff, o poder mais temível dos mares despertou. Quer saber tudo sobre Buggy, o próximo Rei Pirata? Se liga ou falar nisso, agora! Fala galera, eu sou o Andrew Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje um vídeo muito legal sobre Buggy. O próximo Rei Pirata. Ichiro Oda deu uma virada de 360 graus na vida desse personagem, mostrando que ele realmente tinha um sonho que abandonou, que deixou de lado. Qual o potencial Buggy teria alcançado se ele continuasse insistindo na sua ambição? Uma coisa é fato, ele já possui o poder mais temível dos mares. Então esse vídeo está muito legal, assistir até o fim você vai conhecer todo o potencial de Buggy. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você escrever. Se você já é da pior geração, nível Buggy, espalha o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Buggy, o próximo Rei Pirata. Então vamos lá meus amigos, o passado de Buggy acabou revelando mais fragmentos da sua vida e com isso conseguimos encaixar algumas peças do quebra-cabeça que faltavam. Elas explicam o sonho verdadeiro de Buggy, porque ele é assim hoje, mesmo tendo um ponto de partida muito semelhante a Shanks, o ruivo no navio de Roger. Buggy poderia ter os níveis de poder de um Yonkou, quem sabe do próprio Rei Pirata, mas podemos ver que Buggy desistiu de tudo, inclusive do seu sonho. Ele aceitou que nunca alcançaria seu sonho, porque seu capitão viu muito mais potencial no jovem Shanks e Buggy sabia que a fé de seu capitão nunca estava perdida. Então ele fez a sua escolha de vida para ajudar Shanks a se tornar o próximo Rei Pirata e seguir os passos de Gold Roger. Mas com uma virada de maré abrupta, Shanks, após a execução de Roger, o escolhido, decidiu adiar sua ambição. Ainda não era a hora para ser o próximo Rei Pirata. Buggy ficou imensamente desapontado com isso, porque apesar do seu potencial, seu talento, suas melhores habilidades em combate, Shanks estava atrasando seu sonho e colocou isso em pausa. Buggy viu isto apenas não como um desperdício de talento, mas como uma traição contra Roger. Além disso, o sonho de Buggy era seguir os passos do seu ex-capitão. Ele teve que trocá-lo por Shanks e já havia aceitado, reprimido, sua própria ambição. E claro que isto fez Buggy se sentir perdido. Não havia esperança para sua própria ambição, porque ele não tinha talento, nem o potencial. Pelo menos, era o que ele imaginava. E ao contrário de Shanks, que só iria esperar o tempo certo, Buggy acabou desistindo antes mesmo de começar. E sabendo disso, algumas cenas do Buggy ganham um novo tom agridoce, porque o Buggy tentou destruir o chapéu de palha de Luffy lá no início, mesmo sabendo que Shanks tinha um bem parecido, e o próprio Roger, aquele amou possivelmente como um pai, também tinha um igual. Porque o chapéu de palha para Buggy representava o abandono da sua própria ambição. Para Buggy não havia mais sonhos, somente raiva. E no fim, a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. No presente, durante uma reunião dos líderes da Cross Guild, podemos ver Buggy pendurado em um gancho com Draculio Mihawk e Sir Crocodile planejando meticulosamente o caminho do seu sucesso. Isso enfurece muito Buggy, porque ele sabe um jeito de conseguir tudo isso sem ter que planejar nada, apenas fazendo. Apenas indo em frente e pegando o lendário tesouro One Piece. Afinal, é isso que piratas de verdade fazem. E então, uma fagulha há muito tempo guardada dentro de si, despertou e explodiu. Afinal, o lugar no topo é reservado para quem? É reservado para as pessoas que nunca entenderam o conceito de medo? É reservado aos prodígios? Aos poderosos? Não. O topo é reservado a quem estiver disposto a perseguir ele. Não importa a sua idade, seu status, você pode até mesmo ser uma piada para o mundo, mas nunca, nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos. Uma mensagem muito poderosa nessa cena. E agora Buggy desafiou Shanks, seu amigo e novo rival. Encarando seus medos e frustrações, ele está pronto para se tornar o próximo rei dos piratas. O que Ichiro Oda reserva para o futuro do Buggy, é realmente difícil de dizer, mas é notório como essa virada de chave na sua personalidade, acaba deixando o Buggy como um dos mais poderosos e perigosos piratas, dessa nova era, pois mesmo renegando seus sonhos e a sua força no início, Buggy acabou nomeado como um dos novos Quatro Imperadores. Tudo isso na mesma época em que a Cross Guild acabou sendo criada. Lau até observou que ganhar seguidores do calibre de Draculio Mihawk e Sir Crocodile, certamente justificavam o seu novo título. Uma piada? Claro. Mas talvez nem tanto assim. De qualquer forma, a Cross Guild atualmente está virando um mundo de cabeça para baixo, principalmente o mundo que carrega a justiça escrita em suas costas. Utilizando seu poder de batalha, infâmia e influência política, eles estão emitindo recompensas aos fuzileiros navais. Uma iniciativa que parece estar funcionando conforme indicado pelos jornais do mundo. Como resultado dessas recompensas, os marinheiros agora precisam se preocupar com os ataques não apenas de piratas perigosos, mas também de civis comuns. Isto por si só é uma pequena chama acesa parecida com o que Dragon e os revolucionários vem plantando por longos 25 anos. Vendo toda a jornada de Bug, estando no lugar certo, na hora certa, por acaso ou por destino e sempre aumentando a sua infâmia, não sou de duvidar que Bug pode realmente ter haki do rei considerando até a sua declaração atual de se tornar o próximo rei dos piratas. Especialmente considerando a situação ao qual ele fez isso. Essa proclamação certamente exigiu muita coragem. Indicava claramente uma imensa ambição que estava guardada dentro dele que é tratada claramente como um requisito para o haki do rei existir. E claro, também cria uma tangente incrível para Bug ter o mesmo poder que o Luffy. Aquele que Mihawk descreveu como o mais perigoso dos mares. O significado dessas palavras que Mihawk descreveu como a característica mais forte que Luffy possui e que o tornava a pessoa mais temível no mar era a sua capacidade de conseguir transformar inimigos e pessoas ao seu redor em amigos. Durante a guerra de Marenford, depois de encontrar e entrar em contato com Luffy, Mihawk reconheceu o verdadeiro poder oculto que Luffy possuía. Ele interpretou esse poder de Luffy de fazer aliados como sim o poder mais aterrorizante que ele já presenciou. Embora para muitas pessoas seja apenas uma habilidade comum, aos olhos de Mihawk esse poder é muito maior. Essa habilidade extraordinária é muito mais temível do que qualquer poder no mundo de One Piece e isto supera claramente o poder do Haki e das frutas do diabo. Mihawk é bem preciso quando disse essas palavras. Até onde sabemos, toda a ilha que Luffy e a sua tripulação visitaram durante toda a sua jornada, os cidadãos sempre os veem como inimigos, criminosos, piratas, cruéis. No entanto, desde o arco da Arabasta até o atual, Luffy vem ajudando tantas pessoas e países nos quais eles acabam se tornando aliados ou amigos dele. Eles estão até dispostos a ajudar os chapéus de palha se eles pedirem por sua ajuda. Mesmo no passado, Portigas de Ace mencionou uma vez que Luffy pode facilmente atrair todas as pessoas ao seu redor. Mas então por que Mihawk disse que essa habilidade é tão perigosa? Se você parar pra pensar bem, se Luffy tirar proveito dessas alianças, ele pode virar o mundo de cabeça pra baixo quando quiser. É perigoso em certo sentido. O mais curioso é que Luffy não faz uso desse poder e só deve liberar todo ele na guerra final. Mas Buggy, Buggy é diferente. Ele é um dos únicos personagens que repetiram esses feitos de transformar inimigos em aliados e o melhor de tudo, diferente de Luffy, ele faz uso desse poder pra aumentar a sua infâmia. Buggy tem toda a sorte engraçada do mundo, mas ele é genuinamente carismático, um verdadeiro showman experiente. Quase todos os piratas da Cross Guild o admiram, exceto aqueles que conhecem bem quem Buggy realmente é. Mas os outros piratas acreditam plenamente em Buggy, são leais a ele. E o próprio Mihawk, aquele que nos conta sobre esse poder, não caiu para Luffy, mas por piada do destino, acabou ao lado de Buggy. Buggy transformou a maioria desses criminosos de Impel Down em seus aliados e tem um talento especial pra realmente acumular mais e mais seguidores. Muito disso resume a estar no lugar certo, na hora certa, mas eu não acho que muitos personagens seriam capazes de fazer o que o Buggy fez com suas oportunidades, muito menos manter o status por tanto tempo. E isso só vem crescendo. Sem muito poder tangível, ele aumentou sua influência o suficiente pra ter uma frota digna de um verdadeiro imperador do mar. Lutando por ele e não só isso, Buggy despertou seu sonho agora e ele inspirou todos aqueles piratas que o seguem a acreditar que poderiam adquirir juntos o tesouro Ampice. Isso inclui Crocodile e Mihawk. Buggy é sem dúvidas a zebra na corrida pelo tesouro lendário perante os outros imperadores, mas é sem dúvidas o mais perigoso entre eles. Não por força, não. O que ele tem não é algum tipo de poder especial, mas ele tem a habilidade de fazer todos que encontra se tornarem seus aliados e até mesmo os inspirarem a buscar os seus sonhos. Isso inclui até mesmo você que assiste esse vídeo. Nunca é tarde pra realizar seus maiores sonhos. Então com toda certeza, essa é a habilidade mais temível que os mares já viram. Eu realmente não sei o que Tirudo planeja para Buggy no final de tudo. Talvez ele se torne Rei Pirata e fique por apenas um quadro do mangá até o Luffy e o Barba Negra chegarem pra tomar esse título. Ou quem sabe ele acaba sendo reconhecido pelo mundo como Rei Pirata, mas todos os outros grandes e notórios piratas sabem que Luffy foi quem mudou o mundo de cabeça pra baixo. Buggy é isso. Ele tem essa coisa da piada, mas essa virada de chave na sua vida é muito impactante. É muito poderosa essa mensagem de entrelinha deixada pelo autor que não importa se você abandonou o seu sonho, não importa o momento da sua vida, você sempre pode correr atrás e realizar os seus sonhos. Isso é fantástico. Isso é One Piece. E sim, Buggy tem o poder mais temível dos mares. Inclusive Mihawk, aquele que nos conta sobre os poderes de Luffy, acabou caindo nos encantos de Buggy, o próximo Rei Pirata. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Legenda Adriana Zanotto